É tarde, nós já vai indo com um lenço na moleira E o orbaio vem caindo, nós já está tossindo É tarde, nós já vai indo com um lenço na moleira E o orbaio vem caindo Não quisemos acreditar na nossa ideia Fomos ver a Durcineia, o castigo veio do céu E vem do céu da outra vez, nós aceita sua ideia Nós namora a Durcineia, mas nós leva o bonel É tarde, nós já vai indo com um lenço na moleira E o orbaio vem caindo Mas já está tossindo É tarde, nós já vai indo com um lenço na moleira E o orbaio vem caindo Não quisemos acreditar na nossa ideia Fomos ver a Durcineia, o castigo vem do céu E vem do céu da outra vez, nós aceita sua ideia Nós namora a Durcineia, mas nós leva o bonel E o orbaio vem caindo E o oubaio vem caindo E aí E aí E aí Obrigado.